Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e morre à luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Os meus olhos virão a vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Amém. Como um jovem poderá ter vida pura, observando, ó Senhor, vossa palavra, de todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. conservei. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre, os vossos mandamentos ensinai-me. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero, os decretos que editou a vossa boca. Seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Eu quero meditar as vossas ordens. Eu quero contemplar vossos caminhos. Minha alegria é fazer vossa vontade. Eu não posso esquecer vossa palavra. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios, de vossa face é que me venha um julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo, provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade, não cometi nenhum pecado por palavras, como é costume acontecer em meio aos homens, seguindo as palavras que dissestes, andei sempre nos caminhos da aliança, os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram, eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me, mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura a proteção junto de vós, protegei-me igual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas, longe dos ímpios violentos que me oprimem, dos inimigos furiosos que me cercam. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A abundância lhes fechou o coração, em sua boca só palavras orgulhosas. Os seus passos me perseguem, já me cercam, voltam seus olhos contra mim, vão derrubar-me. Como um leão impaciente pela presa, um leãozinho espreitando de emboscada. Levantai-me. Levantai-vos, ó Senhor, contra o malvado. Com vossa espada abateio e libertai-me. Com vosso braço defendei-me desses homens, que já encontram nesta vida recompensa. Saciais com vossos bens o ventre deles, e seus filhos também hão de saciar-se, e ainda sobras deixarão aos descendentes. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar-me saciará vossa presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os meus olhos virão a vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. A verdade e o amor se encontrarão, aleluia. A justiça e a paz se abraçarão, aleluia. Ó Deus invisível e todo-poderoso, que dissipastes as trevas do mundo com a vinda da vossa luz, volvei para nós o vosso olhar, a fim de que proclamemos dignamente a maravilhosa natividade de vosso Filho Unigênito, que vive e reina para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.